Agora a cobertura ao vivo do nosso helicóptero Fox 11. Você está aí, Bart? Ah, sim, estou aqui. Oh, meu Deus! Pisa! O que você veio? Fui alguém ferido? Eu não ficaria surpreso. Há um estrago muito bem. Ei, o que vocês estão fazendo? Protejam-se! Não podem ficar aqui! Vão embora! Se vocês estão vendo, são todos tornados verdadeiros debaixando o aeroporto internacional de Los Angeles. Peraí, 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 peraí. Parece que eles se juntaram e formaram um tornado imenso. Ah, meu Deus do céu! Eu estou na área, mas nunca compai. Estou indo agora. Você está na TV. É bem no meio dele. Meu Deus! Oh, meu Deus do céu! Você tem que sair daí! O ônibus foi parado em cima daquele Porsche. Ah, meu Deus, eu espero que não tenha ninguém no carro. É, exatamente isso. Um tornado em Los Angeles. É um dos muitos tornados que estão destruindo a nossa citrona na hora. É a silhueta dos edifícios de Los Angeles. É inacreditável. Vai dentro. Eu nunca vi nada a ver. E a verdade é que parece um pesadelo imenso, horrível e aterrorizante. Fiotr! Fiotr! friends! Tchau, tchau. Tchau, tchau.